Quem foi o teu maior ídolo do Botafogo, de todos os tempos? Ídolo de todos os tempos é o Garrincha, mas do que eu vi jogar, né? Eu acho que é diferente, né? Cara, o que eu vi jogar, o jogador que eu mais gostei de ver jogar no Botafogo foi o Túlio. Túlio Maravilha. Túlio Maravilha. E seguido do Túlio, eu vou te confessar algo que eu até tenho um pouco de culpa, mas é verdade, foi o Dodô. Dodô. O autor dos gols bonitos, né? Dos gols sofridos. O que aquele ano de 2007 me iludiu, me fez sofrer, 2007. Hoje comentarista no Sport TV, né? Pois é, cara. E tá indo bem, cara. E ele jogava muito bem. Tinha uma visão maravilhosa, fazia gols incríveis, né? E agora o Tiquinho, eu acho que pode entrar pra essa galeria também, né? Você acha que o Tiquinho veio pra marcar a passagem como um dos maiores ídolos do Botafogo? Sim, claro, o título vai vir. Discordo do meu amigo Stepan Nersessian, que veio aqui e deu uma aula de pessimismo. Não entendo, eu entendo, Stepan. A gente tem muita cautela, muita cautela. Mas, ao mesmo tempo, são 10 pontos de vantagem. Então, a gente tem que acreditar. Se a gente não acreditar agora, não vai acreditar nunca. E por que o Bruno Laje jogou a toalha depois de duas derrotas, cara? Eu não faço a menor ideia. Pois é. Eu acho que o Bruno Laje não faz terapia. Acho que técnico tem dificuldade de fazer terapia, né? Gostou desse corte? Agora, não se esqueça de se inscrever no canal. Dê um like, compartilhe e ative o sininho. Aí você sabe de tudo do Cheguei Podcast. O podcast do garotinho. É um like, compartilhe e ative o sininho.